Me chamo Soraya Barreto, sou professora na Universidade Federal de Pernambuco, no Brasil, e trabalho com questões associadas ao estudo de gênero, especialmente nos esportes e no futebol. Bem, futebol especialmente é uma coisa que me segue desde que eu sou criança, né? Então eu observo muito como uma tríade, né? Os elementos da publicidade, comunicação de forma geral, futebol e mulheres, principalmente. Mas também observo a questão da masculinidade e da feminilidade dentro do âmbito do futebol, que incorpora a questão de gênero sobre a sociedade, porque o futebol é um elemento sociocultural, né? A gente tem ali muitas subculturas que se misturam, né? É um esporte popular, então chega a diversas camadas, então eu acho que é um esporte que dialoga muito com o que a sociedade tem de melhor e de pior também. Bem, a gente quando trabalha estudos de gênero, de forma geral, trabalhando tanto masculinidade quanto feminilidade, gênero de forma geral é um construto social. A gente aprende a ser mulher e a ser homem através dos exemplos sociais, das narrativas sociais, da linguagem, né? É uma famosa e célebre frase da Simone de Beauvoir, que ela fala, não se nasce mulher, torna-se. E é a mesma coisa para o homem, não se nasce homem, torna-se. A gente tem vários elementos que corroboram com essa construção, desde a nossa educação formativa com os pais dentro de casa, até a escola, a igreja, a medicina. Então, desde pequenininho, você é ensinado, por exemplo, como criança, que as brincadeiras de menina são no ambiente privado e as brincadeiras dos meninos no ambiente público. Como, por exemplo, eu falei do jogar futebol quando era criança. Hoje em dia, as meninas podem jogar e ainda tem muito preconceito, mas tem uma facilidade maior. Na minha época, era super, mega mal visto, era uma coisa de mulher machinho, ou eu não podia, por exemplo, botar em questão a minha sexualidade, ou o fato de eu ser feminina significa dizer que eu não gosto ou que eu não entendo. Por exemplo, uma das primeiras perguntas de alguns homens quando eu falo que gosto muito de futebol é o que é um impedimento, né? Que é uma coisa básica para quem entende de futebol, mas é um sentido de te afrontar e dizer assim, tu não entende de futebol, na verdade. O futebol é uma, vamos dizer, micro-subcultura dentro de uma grande cultura que é a nossa. Ele representa tudo que a gente representa socialmente. Então, o machismo está muito introjectado no futebol porque ele foi construído como um universo masculino, porque o futebol, algumas vezes, ele é agressivo, porque é um jogo corpo a corpo, né? Então, muitas vezes a gente faz jogo de corpo mesmo para afastar o outro jogador da bola. Então, isso não é tido como um ambiente ou uma narrativa do feminino, e sim como do masculino. O futebol é uma dessas coisas que representam essa cultura do machismo e do sexismo. É, na verdade, as pessoas tendem a querer comparar e querer que as coisas sejam iguais, né? Toda vez que as pessoas perguntam, vocês estão querendo direitos iguais? Queremos direitos iguais, não querendo ser iguais aos homens. É uma diferença muito grande aí. Nós queremos direitos equivalentes, direitos iguais e de deveres também. Só que não adianta dizer que o futebol feminino é igual ao futebol masculino. Não é. São as mesmas regras, é o mesmo jogo, que tem a mesma ferramenta. Que é a bola, que são os jogadores e as jogadoras, o goleiro e a goleira, o campo. Mas essas regras são tratadas de maneiras distintas. O futebol feminino é muito mais leve em relação à corporeidade, mas ele é muito mais tático e o pensamento de jogo é muito mais assertivo, digamos assim. O futebol masculino, muitas vezes, ele entra pelo lado mesmo mais brutal do corpo a corpo. Não que isso também não aconteça no futebol feminino, mas é diferente. Então as pessoas têm que dizer, ah, mas o futebol feminino é mais parado, ou é mais chato, ou é mais devagar. Sim, vai ser diferente, porque obviamente que biologicamente somos diferentes, temos hormônios diferentes, então a corporeidade masculina é diferente da feminina. E o jogo também vai ser, já que ele depende dessa corporeidade. Não significa dizer que é melhor ou pior, é simplesmente diferente. Qual é a grande diferença aí? O futebol feminino ainda não é muito mercantilizado. Ele ainda não é um produto de consumo tão explorado. O futebol masculino é extremamente explorado como produto de consumo, como mercantilização mesmo do futebol. Então o que acontece? Há uma dominância de um modelo hegemônico de jogador. E agora esse modelo único é praticamente um modelo fabricado. Que isso é muito característico desse futebol mercantilizado que a gente tem. O futebol feminino ainda não tem essa mercantilização. Então é óbvio que ele não vai ter essa obrigatoriedade de ter esse estilo de jogo tão táctico e técnico. E muito menos artístico, muito menos improvisado. Mas o futebol, bem como várias outras esportes, eles são utilizados como propulsores. Por exemplo, no Brasil isso acontece muito. O futebol é muito um modelo de saída de jovens de risco para uma vida melhor. O Marta veio de uma realidade muito difícil, o Neymar também veio. Poucos jogadores brasileiros como o Kaká, que vieram de uma família mais classe média alta. A maioria vem de classe média baixa. Então o esporte é uma forma de propulsão social, o que é positivo. Claro que a gente está falando de um processo de industrialização cultural que acontece em vários âmbitos. Não acontece só no esporte. Tem o lado negativo, mas por outro lado, o fato de eu ter representações femininas num esporte popular como o futebol, eu vou ter meninas também muito mais empoderadas para buscarem essa nova realidade que não tinha, que hoje em dia não tem. As meninas ganham muito mal. Tipo, se você pensar que Marta está na Suécia jogando e o salário dela é menos de um décimo do que ganha o Neymar da vida, e ela é cinco vezes campeã do mundo de melhor jogadora, você vê que há um desequilíbrio muito grande. As mulheres estão buscando também essa igualdade salarial como uma forma de mostrar que, olha, a gente tem as mesmas qualidades, a gente tem resultados melhores, às vezes, como é esse caso. Isso acontece na realidade, por isso que eu digo que o futebol é uma representação da nossa cultura. Quantas e quantas mulheres têm a mesma graduação, desempenham a mesma função que o homem e ganham menos. Isso acontece no Brasil, isso acontece aqui no México, acontece no mundo todo. Quando a gente fala sobre igualdade de gênero, a gente está falando de um âmbito de tornar as situações igualitárias. A gente não está falando de situações biológicas. Nenhuma mulher, o feminismo não prega isso, a gente não quer ser igual aos homens. A gente quer ter igualdade de direitos e justiça social. Quando a gente pensa no sentido lato da palavra, se cria um neologismo, que é a equidade, que é a equivalência de direitos e justiça. Aonde a equidade vai ter a igualdade, junto com a justiça social, que ela dá igualdade de deveres e direitos às mulheres. Hoje em dia tem aparecido bastante novas iniciativas em prol do empoderamento feminino, em prol de uma visibilidade maior das mulheres no esporte. Então a gente tem no Brasil o Cinque Olga, que é uma agência de comunicação que trabalha em prol do empoderamento feminino. Tem o HeForShe, tem a ONU Mulheres, que tem feito um trabalho muito forte em relação tanto ao esporte também, ao futebol dentro do universo feminino, como ao empoderamento feminino de maneira geral. A gente tem ONGs muito fortes que têm trabalhado com isso, a Plan International, o ChildFound, a própria NICEF, que têm trabalhado também com o esporte como visibilidade para as crianças terem um potencial de saída. Muito obrigada, meu nome é Soraya Barreto e eu saludo os amigos e as amigas do Apuntes da Rabona. Obrigada, meu nome é Soraya Barreto e eu saludo.